Música The Bevers! Quem no mundo inteiro não gosta de enhabenta? Não conheço. Você conhece alguém? Mas nunca vi. Desconheço, porque tem simplesmente as duas melhores coisas que existem na face da terra. Chocolate e marshmallow. E hoje a gente fez pra vocês uma enhabenta no copinho de chocolate. Manda ver. Música Então pra começar esse copinho de enhabenta, a gente faz primeiro toda a parte do chocolate. Desde derter o chocolate até fazer a temperagem e depois colocar dentro do copinho. Então a gente começa pela temperagem dos dois terços e um terço que eu já ensinei pra vocês. Agora vocês podem estar se perguntando na sua casa. Ju, só tem esse tipo de temperagem? Não, existe a temperagem também do mármore. Eu vou colocar aqui em cima o vídeo que eu ensinei a fazer. Essa aqui eu sempre prefiro porque ela é muito mais rápida. Eu não preciso sujar a minha pia inteira. É realmente uma praticidade na nossa vida. Então se eu fosse vocês, escolheria essa temperagem. Então a gente vai levar dois terços do nosso valor total do chocolate pro micro-ondas. Pra derreter esse chocolate. Então de 30 em 30 segundos você vai deixar lá derretendo. Derreteu tudo, traz de volta pra sua bancada. E agora a gente vai colocar aquele um terço que a gente separou no chocolate de dois terços. Desse jeito a gente vai mudar a temperatura. Então a gente está temperando esse chocolate. O calor do chocolate derretido vai derreter o outro chocolate que ainda não estava derretido. E vai formar a temperagem maravilhosa. E agora tá pronto também pra ir pro copinho. Dica da Ju, aqui a gente usou um copo descartável. E tem que ser descartável porque depois a gente vai cortar. O de vidro você não vai conseguir fazer, tá? Dica importantíssima. Agora então a gente vai colocar uma parte do chocolate no copo descartável. E vai girando pra que todo o chocolate vá em todo o nosso copinho. Depois que você fez isso, você vai virar de ponta cabeça. E vai deixar escorrer todo o excesso que ficou no copo. E aí você vai repetir isso em todos os outros copinhos. Com essa quantidade de chocolate eu fiz 4 copinhos, tá? E aí o chocolate que sobrou, ao invés de eu fazer mais copinhos, eu vou fazer uma ganache pra colocar no meio, pra ficar mais fechado de chocolate. Essa ganache é simplérrima, como já dizia a minha mãe. A gente só precisa colocar creme de leite nesse chocolate que sobrou. Mexe bem e já reserva. Não precisa ser na geladeira, tá? Pode deixar em temperatura ambiente. E agora bora pro marshmallow, minha parte preferida. Eu moraria dentro de um marshmallow. Deus do meu. É tão grudento, né? É verdade, não. Eu ia querer tomar banho o tempo inteiro, então eu esqueço. Então, pra esse marshmallow ficar bem gostoso, bem aveludado e durar mais tempo no seu copinho, ou seja, pra ele ser mais estável, a gente vai fazer um merengue italiano. Eu amo! Então, o merengue italiano, pra quem não lembra, é aquele que a gente faz primeiro a calda de açúcar e depois leva pra batedeira com as claras em leves batidas. Então, a gente começa primeiro fazendo essa caldinha de açúcar. Você vai colocar em uma panela o açúcar com a água e vai deixar cozinhar essa mistura até que fique no ponto de bala mole ou até que atinja a temperatura de 117 graus. Ju, não tem o termômetro. Como que eu sei? É um pouco mais difícil de saber exatamente a temperatura. Mas o ponto de bala mole ou ponto de fio também é quando a gente sobe a colher, desce a colher e forma-se um fio bem perfeito. Não são várias gotinhas caindo. Enquanto a calda está chegando nesse ponto, porque ela demora um pouquinho, a gente vai batendo as claras em neve na nossa batedeira. As claras em neve já triplicaram de volume. A gente vai colocar devagar essa calda de açúcar nas claras em neve. Bate bastante. A gente sabe quando está pronto, quando o bom da batedeira não está tão quente sempre quando a gente desliga a batedeira, sobe o globo e forma-se um pico bem maravilhoso de marshmallow. Os nossos três processos estão prontos. A gente vai começar a montar. Mas antes de montar, eu tenho uma pergunta muito maravilhosa para fazer para vocês. Porque é o seguinte, vocês me conhecem muito bem, sabem exatamente tudo que eu faço. Mas eu não conheço tão bem vocês. Então chegou a hora da gente se conhecer um pouquinho melhor. Eu quero saber, sempre tive essa curiosidade para saber, o que vocês fazem enquanto vocês estão assistindo o vídeo do TPM. Ou seja, o que vocês estão fazendo nesse exato momento. Vocês estão na escola, vocês estão na aula, vocês estão lendo os comentários. Quem tem mania aí de ler os comentários enquanto está assistindo o vídeo? Eu sempre faço isso, sabia? Eu deixo o vídeo lá em cima e vou vendo os comentários. Então a gente quer saber de vocês o que vocês estão fazendo nesse momento. Comenta aqui embaixo. Bora para a montagem. Então para a montagem, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar o copinho plástico do nosso copinho de chocolate. Ele já está bem durinho e dá super para tirar. Porém, vocês têm que tomar bastante cuidado para o copinho não quebrar agora. Então a gente usa uma tesourinha e vai cortando as beiradinhas com bastante cuidado. Aí já dá para abrir normalmente o seu copinho de plástico. E aí depois então que a gente tirou todos os copinhos descartáveis do nosso copinho de chocolate, ficou bem bonito. A gente vai começar a montagem. Mas antes da montagem, eu acho que esse vídeo merece o like de vocês. E a inscrição aqui no TPM também. Esse copinho ficou maravilhoso. Vai, por favor. Então você começa colocando primeiro a ganache, depois um saco de confeiteiro ou marshmallow, depois um pouquinho mais de ganache. E finaliza com o marshmallow bem bonito, fazendo um pico maravilhoso. E depois para finalizar, a gente lançou um maçarico para ficar ainda mais bonito. Cortou ao meio e foi ser feliz. Mas espera aí, antes de você ser feliz, comenta aqui embaixo e continua se intervendo porque tem muito vídeo bom. Tchau, até a próxima. Tchau.